Não quero mais brincar de esquecer Meu coração ficou exausto Cansou de tanto relevar Tuas promessas não brilhas Palmas esquecidas Não quero mais brincar de espalho Meus sonhos todos despertavam Pensar de aguardar você Em minhas noites maravilhas De rir são surgidas Tchau Me deixar eu tô legal Vai ser bem melhor assim Eu mesmo cuidando de mim Eu mesmo me amando só Eu quero ficar melhor Eu quero te dizer tchau Me deixar eu tô legal Vai ser bem melhor assim Eu mesmo cuidando de mim Eu mesmo me amando só Eu quero ficar melhor Por isso eu te digo tchau Eu quero mais brincar de esquecer Meu coração ficou exausto Eu sou de tanto relevar Tuas promessas não brilhas Não quero mais brincar de esquecer Não quero mais brincar de espalho Não quero mais brincar de espalho Eu mesmo cuidar de mim Eu mesmo me amando só Eu quero ficar melhor Eu quero te dizer tchau Me deixar eu tô legal Vai ser bem melhor assim Eu mesmo cuidando de mim Eu mesmo cuidando de mim Eu mesmo me amando só Eu quero ficar melhor Eu quero te dizer tchau Me deixar eu tô legal Vai ser bem melhor assim Eu mesmo cuidando de mim Eu mesmo cuidando de mim Eu mesmo me amando só Eu quero ficar melhor Eu quero te dizer tchau Me deixar eu tô legal Vai ser bem melhor assim Eu mesmo cuidando de mim Eu mesmo me amando só Eu quero ficar melhor Eu mesmo cuidar Eu mesmo cuidar Eu mesmo cuidar Eu mesmo cuidar Eu bem melhor Eu também cuidar Eu cuidar Euath a gente cuidoura Eu também diz partner Eu sintobreaks Eu cuidar 哭 AISP Hangma şurada AISP